Agora sim, Marcos Couto, seis e quinze minutos e meio, direto do gabinete do secretário-chefe da Casa Civil, o vice-governador Belivaldo Chagas. Qual é a posição do governo de Sergipe sobre os servidores, os funcionários da Fundação Hospitalar de Saúde? Pois não, Marcos? Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. É sobre esse assunto que o vice-governador Belivaldo Chagas vai falar conosco agora. Boa noite, governador. Sobre essa situação da Fundação, como é que vai ficar os servidores? Olha, a determinação do governador é no sentido de que trabalhamos todos na mais perfeita tranquilidade. Não há nenhuma razão para temer demissão em massa, porque não acontecerá. Nós sabemos da responsabilidade que temos, sabemos da importância da Fundação Hospitalar e sabemos principalmente da importância desses servidores para com o serviço que eles prestam hoje à saúde do nosso Estado. Imaginem você se, de repente, o governador resolvesse exonerar, admitir todo esse pessoal, o caos que tornaria a saúde pública no Estado de Sergipe. Portanto, que fiquem os servidores tranquilos, porque o governador está acompanhando. As discussões que tiveram que acontecer, elas acontecerão, tanto no âmbito administrativo do governo do Estado, como nas discussões com o Ministério Público, Estado, Ovo e Federal. Mas não há nenhum ambiente, nenhum clima no sentido e nenhuma decisão de determinação do governador, no sentido de que faça demissão em massa de qualquer servidor, nem de forma individual, nem agora, nem nos próximos dias. Não há, na pauta do governo do Estado, demissão de servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Sergipe. Se não haverá demissões em massa, de que forma o governador, ou melhor, o governo do Estado vai arrumar a casa? Olha, buscando as medidas de economia que a própria secretaria, através do secretário Almeida Lina, já está colocando em prática. O que se busca é que se tenha economia e que, automaticamente, a gente tenha condições de manter os servidores trabalhando, mantendo as suas atividades, fazendo com que o uso melhore a sua prestação de serviço com os servidores que temos lá. Não vejo motivo para preocupação, portanto, não há, repito, nenhuma discussão, nenhuma determinação no sentido de que se faça demissão. Vamos continuar trabalhando com os servidores e buscando a maneira de tornar a Fundação viável, com o objetivo de melhorar, repito, faço questão de dizer, melhorar ainda mais a prestação de serviço da Fundação Hospitalar, do Hospital do Estado de Sergipe, o UZI, que, afinal de contas, é onde temos a maior parte dos servidores que prestam serviço naquela unidade da Fundação Hospitalar, através da Fundação Hospitalar do Estado de Sergipe. Vice-governador Belivaldo Chagas, nos permita, Gilmar, gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Vice-governador e secretário e chefe da Casa Civil, Belivaldo Chagas. Eu pergunto a você, Belivaldo, o seguinte, não haverá demissões em massa, mas haverá demissões pontuais na Fundação, ou seja, a gente precisa, digamos, demitir 30, 40, 100... Se isso vier a se torna... Não está posto, nada disso não está posto, sequer uma única demissão, Gilmar. Se isso vier a acontecer, só acontecerá a partir de uma discussão mais ampla, mas, no momento, não está posto no governo que haverá sequer uma demissão. A determinação do governador é economize, enxugue despesas dentro da Fundação Hospitalar, encontre fórmulas para que se mantenham os servidores, os empregados, prestando o seu serviço e que, automaticamente, com isso também melhore o atendimento nas unidades hospitalares que são mantidas através da Fundação Hospitalar do Estado de Sergipe. Portanto, não há nenhuma determinação no sentido de que demita um único servidor. O governo já foi informado de que não haverá mais prorrogação do contrato da Secretaria de Saúde com a Fundação por determinação da Justiça Federal? Olha, essa discussão está havendo e aí é onde entra essa preocupação. Se vai haver prorrogação ou não do contrato, ainda tem tempo para discussão. O que não se pode é interromper um contrato de um dia para o outro e criar um caos. E o Estado está exatamente acompanhando isso para buscar a solução, para encontrar a solução. É o que eu colocava aqui a poucos instantes. Imagine que, de repente, nos próximos 30 dias, chegassemos na conclusão de que não se renova mais o contrato, coloca todo mundo para fora e aí? Você vai fechar o uso? É por isso que a gente está colocando de que não há determinação nesse sentido. Há sim um acompanhamento, uma preocupação, uma determinação por parte do governo, do parto do secretário da Saúde, o Almeida Lima, para que encontre fórmula de economia e, automaticamente, a gente possa prestar contas ao Ministério Público Estadual e Federal, à Justiça, enfim, para que se diga o seguinte. Olha, está aqui. A situação era essa. A que está proposta é essa. Precisamos de um tempo para colocar a casa cada vez mais em ordem, sem gerar esse medo, essa angústia. Porque essa angústia por parte do servidor, do empregado da fundação, acaba provocando uma prestação de serviço que não atenda aquilo que a gente espera e que a gente quer, que a gente deseja para a população. Portanto, vamos deixar todo mundo tranquilo, porque não há razão para esse temor. Vamos continuar conversando e, qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada, a medida que venha a ser tomada, o servidor será comunicado. Mas não acredito, porque não é isso que o governador quer. E tenho certeza absoluta que a Justiça vai sentar com o governo do Estado, o Ministério Público e, juntos, encontraremos uma solução para que a gente dê tranquilidade e mantenha esse servidor, se não na fundação, a partir de que momento pode trazer para a própria Secretaria de Estado de Saúde. Enfim, contanto que a gente não tenha que estar fazendo demissão, porque se você demite hoje, vai ter que contratar amanhã, porque você não vai fechar o hospital. Então, por que essa demissão para criar esse problema, esse clima de medo, de angústia do empregado da fundação? Não há nenhuma necessidade para isso e não faremos isso. A relação contratual hoje, do Hospital Cirurgia, mudando agora, é com a Prefeitura de Aracaju. Há uma discussão sobre a possibilidade de ter o governo do Estado assumir esse contrato com o Hospital Cirurgia. O doutor Ramiro Roquembar, Ministério Público Federal, deu um prazo até o dia 23, para que Prefeitura de Aracaju e governo do Estado se entendam, porque senão o Ministério Público Federal vai ajuizar a ação. Como é que estão as tratativas? Olha, todos estão conversando, né? Sabemos das dificuldades pelas quais o Hospital Cirurgia Rodvira está passando, é falta de recurso, é atraso no repasse, às vezes, do Estado, às vezes, do Governo Federal, às vezes, do município. O Hospital Cirurgia tem que ser olhado, tem que ser tratado como carinho, é uma unidade respeitada, de vários anos de prestação de serviço a Aracaju e o Estado de Sergipe, e além fronteiras, porque é para que a gente acaba recebendo também pessoas da Bahia, não podemos deixar o Hospital Cirurgia sozinho. Então, que cheguemos, portanto, a um denominador comum, a conclusão de como, unindo forças, a gente tenha condições de continuar ajudando e continuar fazendo com que o Hospital Cirurgia continue de portas abertas, atendendo a população do Estado de Sergipe. O governo, de alguma forma, passe e pôr, ou o governo sabe, ou o governo contesta, enfim, qual é a posição do governo sobre a declaração de Sukitri que foi torturado quando preso no Compagiaf? Olha, todos nós recebemos essa informação de forma a que nos colocasse todos surpresos, porque depois de tanto tempo, só agora acontece essa denúncia, isso é que nós podemos chamar de denúncia. Eu prefiro encarar como uma informação dada por Sukitri, e que a própria Secretaria de Justiça, diante da responsabilidade que tem com o caso, encarou como denúncia e vai apurar. Realmente, a gente fica preocupado, porque isso não pode acontecer com ninguém, independente de ser Sukitri, A, B ou C, isso não é para acontecer. Ninguém tem que ser torturado. O preso tem que ser recebido com respeito, que tem que ser conforme determina a lei, tem que ter o cuidado conforme também determina a lei, e realmente é estranho, porque somente agora veio à tona esse assunto. Mas o secretário Cristiano Barreto já lhe deu todas as explicações, vamos sim apurar, vamos ouvir, vamos ficar na expectativa de que o próprio Sukita preste as informações que nós vamos precisar para que se apure a fundo e que a gente restabeleça, portanto, a verdade e mostre para a sociedade o que realmente aconteceu. E se aconteceu, com certeza serão punidos aqueles que cometeram esse ato. Mas, enfim, o que vai mostrar se realmente isso veio a acontecer é a apuração dos fatos, que já está sendo iniciada com muita responsabilidade através do nosso secretário de Justiça. Apenas 30 segundos e bate pronto. O governo vai rescindir o contrato sobre o Hospital do Câncer? Sim, nós estivemos hoje fazendo uma visita, e eu acompanhei o governador Gilmar. A partir do momento em que foi dada a ordem de serviço, nós deveríamos estar hoje com 21% da obra realizada. Temos apenas 3,49% de obra realizada até este momento. Não temos condições de continuar com este consórcio executando esta obra. O governador Jackson Barreto ficou extremamente chateado e determinou que a Secretaria de Estado de Infraestrutura tomasse providência junto com a Secretaria de Saúde. Obrigado, governador. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.